A gente fala agora da The Ocean Race, a Fórmula 1 dos mares, porque o time americano 11 Hour Racing venceu a quarta etapa dessa competição. Depois de 17 dias no mar e uma corrida apertada com o time Malísia, o 11 Hour Racing chegou em Newport, nos Estados Unidos, às 3 horas da tarde. Em segundo lugar ficou a equipe Malísia, vencedora da etapa anterior entre a cidade do Cabo e Itajaí. Eles disputaram uma liderança desta etapa até o último dia de corrida. A equipe Viles Herm deve chegar nas próximas horas. Já as outras embarcações, Holcim PRB e Guild, desistiram da perna após a quebra dos mastros dos veleiros. Muitas pessoas acompanharam a chegada dos veleiros, principalmente familiares da equipe vencedora. Newport, localizada no estado de Rhode Island, é lar de grande parte dos velejadores do time americano, além de ser o lugar onde o Waimoca foi construído. O trajeto de mais de 5 mil milhas náuticas marcou a quarta etapa da maior corrida dos mares. E apenas 3 dos 5 barcos que saíram de Itajaí conseguiram chegar ao destino final. A próxima parada da regata transoceânica é a Arros na Dinamarca.